Olá você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas. Você vê imagens nesta manhã ensolarada da sede da Federação do Comércio do Estado do Amazonas. Daqui a pouco, José Roberto Tadros, amazonense, vai conceder uma entrevista aos jornalistas falando sobre a ascensão dele ao comando da maior entidade representativa do comércio brasileiro. Dentro de alguns instantes, ele conversa com a nossa equipe. A gente lembra você que é seguidor do atual, que é a primeira vez que um amazonense chega ao posto máximo da Confederação Nacional do Comércio, CNC. E daqui a pouco está prevista uma entrevista com José Roberto Tadros e jornalistas aqui de Manaus sobre esse assunto. Nós vamos aproveitar agora e passar para você que é seguidor do atual as principais informações dessa manhã ensolarada de terça-feira. São os nossos destaques que a gente leva para você aqui desse local. Já agradecendo, aliás, por sua audiência na manhã de terça-feira aqui na capital amazonense. E como eu falei ainda há pouco, a terça-feira amanhece muito ensolarada após dois, três dias de tempo nublado e até chuva também, já na chegada de novembro, período de inverno amazônico. Nesta manhã você confere aqui no atual que a bancada federal do Amazonas em Brasília, portanto na Câmara Federal, terá apenas um deputado na oposição. É José Ricardo, filiado ao PT. Os outros sete parlamentares reforçarão a base aliada do presidente eleito Jair Bolsonaro. Portanto, apenas um dos oito deputados fará a oposição, que é o José Ricardo, do PT. E dois anos antes da eleição, pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Manaus mostra deputados Davi Almeida e José Ricardo e o vice-prefeito Marcos Rota na liderança da preferência do eleitorado. Exatamente nessa ordem, Davi Almeida em primeiro, na corrida à Prefeitura, José Ricardo em segundo e Marcos Rota na terceira, segundo pesquisa de opinião. Outro destaque do atual é que a Prefeitura de Manaus oferece desconto de até 100% em negociação de dívidas de impostos municipais. Acesse o atual, saiba como isso pode acontecer, quem pagar de uma vez, quem pagar parcelado, está tudo explicadinho no Amazonas atual. Já a Secretaria Municipal de Educação nomeou mais 64 professores aprovados no concurso público. Eles vão trabalhar em escolas da zona rural e também da zona ribeirinha da capital. Outro destaque é que a Secretaria Estadual de Saúde ainda não contratou 23 aprovados para o cargo de técnico em dietética. Apenas quatro dos 27 aprovados foram chamados. A Petrobras aumentou o preço do gás de cozinha nas refinarias. Péssima notícia, né? O índice será repassado ao consumidor pelos revendedores. A gente lembra que não há um tabelamento de preço nisso não, no gás de cozinha. O revendedor compra caro da Petrobras e vai revender, vai passar esse repasse, vai repassar esse aumento para o consumidor. Atualmente o gás de cozinha, dependendo aí aquele de 13 quilos, varia em alguns locais de 70 até 85 reais aqui em Manaus. Músicos amazonenses farão concertos na Áustria e na Suíça. Saiba quem são esses músicos e que shows eles vão apresentar na Europa, lendo aqui no atual. Que aliás é o site que tem maior credibilidade no Amazonas e agora em novembro a gente completa cinco anos. Você continua vendo imagens aí da sede da Federação do Comércio do Amazonas. Dentro de alguns instantes a nossa equipe vai entrevistar o José Roberto Tadros, primeiro amazonense a alcançar o posto de presidente do CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, entidade máxima que regula o comércio no Brasil. Você que está conosco, que nos dá o prazer da audiência, os números da Confederação Nacional do Comércio são expressivos. Atualmente o CNC representa 5 milhões de empresas do comércio de bens, serviços e turismo, segmentos que juntos respondem por cerca de um quarto do PIB, que é o produto interno bruto, a soma de toda a riqueza produzida no Brasil. CNC também tem dados que informam que essas 5 milhões de empresas do comércio geram aproximadamente 25 milhões e meio de empregos diretos e também formais. E a estrutura reúne 34 federações patronais, estaduais, nacionais. É bastante forte essa entidade no país. E um amazonense, o José Roberto Tadros, vai comandar agora essa Confederação Nacional do Comércio. Houve uma eleição em setembro e ele foi aclamado para dirigir a Confederação Nacional do Comércio. A ideia dele é levar as demandas regionais para discussão em âmbito nacional. A qualquer momento a gente volta com outras informações aqui no atual 5 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.